Bom dia pessoal, a gente está com algumas promoções hoje aqui na loja Vou estar mostrando para vocês algumas coisas aqui na Agropecuária Rubarbosa, em São José dos Quinhais, beleza? Estamos na frente aqui da Agropecuária Rubarbosa, Avenida Rubarbosa, número 9819 Vamos começar aqui com algumas promoções de viveiro De 389 por 291 Viveiro para pássaros mansos, de 424 por 318 Abre na frente e abre em cima, viveiros grandes De 282 por 211,50 A gente vai estar fazendo um sorteio também, final da tarde, de 3 prêmios Uma gaiola número 4 Um pacote de sementes de 10 quilos E um fardinho de bebedouros A cada R$30,00 em compras você ganha um cupom Estamos aqui com algumas rações em promoção Ração de gasto Rações para cães Olha pessoal, temos gaiola de madeira também na promoção De R$85,00 por R$63,00 25% de desconto Ó, de R$129,00 por R$96,00 Gaiola número 4 essa Tem na cor preta e tem na cor clara também Ó, gaiola de R$109,00 por R$81,00 O pessoal fala gaiola de coleiro Mas ela é bem grandinha Serve para vários pássaros em geral Gaiola chalé de arame De R$85,00 por R$63,00 Os Agapornis na promoção Fischer e Personata Aqui em cima, ó De R$110,00 por R$69,00 Agapornis Rosei Collis aqui embaixo também Na promoção De R$110,00 por R$69,00 R$69,00 As garrafinhas de areia na oferta também De R$12,90,00 elas estavam na promoção por R$7,90 Abaixou mais um pouco R$4,90 cada garrafinha hoje, hein Garrafinha de areia Um quilo e meio Granulado higiênico 15 quilos De R$29,00 por R$19,90 Venha buscar o seu Alguns comedouros, potinhos Porta-vitamina Ó, de R$4,90 Por R$2,50 De R$5,90 Por R$4,00 Bebedouro malha larga Ó De R$3,00 por R$1,50 Porta-ovo De R$1,00 por R$0,50 Cada, gente Porta-vitamina pequeno Com puleiro Pra coleirinho Pássaros pequenos em geral, né Dá pra colocar em gaiolinha de torneio De R$2,70 De R$1,50 por R$10,90 Promoção de hoje, sábado Mix de calopsita De R$8,50 por R$7,90 Mix de periquito Mistura de periquito De R$7,50 por R$6,90 Alpiste puro De R$12,80 por R$10,90 Paínso comum O milho-alvo De R$10,90 por R$9,90 Só hoje, gente Promoção de hoje, sábado Temos aqui alguns casais de Red Ramp Também na promoção Casal de Red Ramp de azul De R$600,00 o casal Por R$450,00 Macho opalino verde Fêmea rubina De R$5,50 por R$400,00 Macho arlequim verde Fêmea opalina verde De R$450,00 por R$3,30 Macho verde comum Fêmea opalina verde De R$350,00 por R$2,80 Fêmeas de periquito inglês De R$150,00 por R$95,00 Machos de periquito inglês De R$150,00 por R$95,00 Manon De R$16,00 por R$8,00 cada um Manon R$16,00 por R$8,00 cada um Temos duas gaiolas aqui Aqui algumas novidades que nós temos Temos os bastãozinhos de sementes para pássaros Temos alguns brinquedos também As pedras de cálcio com suporte Farinhada CDE Parte de extrusadas Temos no Trópica A linha da Harmony A linha da Alcon Temos a linha da Selecta Temos a linha da Selecta